Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, alegria estarmos com vocês em mais um dia, terça-feira, isso mesmo, hoje é dia 13 de outubro, começando mais um dia, mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, isso mesmo, estamos com vocês ao vivo nesta manhã, desejando que o Senhor Jesus esteja tocando tua vida, te fortalecendo, te abençoando, te dando um dia muito especial e muito abençoado na presença dele, né gente? Estamos iniciando o dia com um belo sol aí, temperatura na casa dos 13 graus, 13 graus, isso mesmo, friozinho de manhã e temperatura que se eleva mais no período da tarde, né? E a benção de Deus, nosso abraço, nosso carinho a todos aqueles que estão nos acompanhando, já se deslocando para o trabalho, você que nos acompanha no teu automóvel, no trem, no ônibus, você que está com a gente nos acompanhando aí, já na parada de ônibus ou indo a pé, ou em casa ainda tomando seu café, acordando, levantando, se preparando para sair, se preparando para trabalhar em casa também, que Deus te abençoe, nosso bom dia, mais um dia na presença de Deus, queremos orar e queremos nesta manhã entregar a Deus este dia, entregar nossas vidas, nossos corações, nossas famílias, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê um dia especial, cheio de vitórias, um dia onde possamos enfrentar os desafios, animados no Senhor, na fé, com os nossos olhos em Cristo, né gente? Isso mesmo, que alegria ter você conosco, desde já quero te incentivar a estar deixando o teu comentário, deixar o teu bom dia, o teu abraço, o teu alô, e também quero te incentivar você a estar participando conosco nesta manhã, deixando o teu pedido de oração, isso mesmo, participe com o teu pedido de oração, queremos estar orando, nós cremos na oração, queremos que Deus ouve, queremos que Deus responde, que Deus faz, então, deixa aí o teu pedido de oração nesta manhã, tá certo? Também incentivamos você a estar compartilhando esta live, compartilhando este programa, e assim sendo um canal de Deus, uma ferramenta do Senhor para abençoar mais pessoas, tá certo? Então, compartilhe, porque é bênção do Senhor podermos chegar a mais pessoas, tá certo gente? Maravilha, né? Ontem nós tivemos uma live aí, com um pouco menos de ouvintes e internautas, né? Um pouco menos ontem, um feriado, claro, dá para entender, tranquilo, mas hoje voltando com tudo, né? Hoje voltando, aí o pessoal retornando, retomando, alguns viajaram, alguns regressaram, descansaram, valeu, final de semana para alguns aí, para muitos na verdade, de descanso, de rever familiares, de estar em comunhão com pessoas que se amam, então, bênção, né? E agora, vida que segue em frente, trabalhando, confiando em Deus, servindo a Deus, e desfrutando das promessas e das bênçãos do Senhor. Mando já também o meu abraço aos patrocinadores do programa, que estão conosco todas as manhãs, quero mandar um abraço especial aí aos meus amigos da AutoCenter Oliveira, todas as manhãs com a gente, duas lojas, uma loja ali na cidade de Sapucaio do Sul, na João Pereira de Vargas, e a outra loja na cidade de Canoas, próxima à rodoviária, bem na BR-116, ao lado do posto de gasolina. Legal, né? AutoCenter Oliveira, conosco todas as manhãs, conosco também, nossos irmãos da TL em Túlio, TL em Túlio e locações, também na cidade de Canoas, estão nos apoiando todas as manhãs, um grande abraço aos irmãos e amigos da TL em Túlio, que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus, e também nossos amigos e parceiros aí do Restaurante Divino, Divino Restaurante, isso mesmo, você quer um almoço aí, um buffet de qualidade, com preço acessível, bem localizado, na Liberdade, nos fundos do Bourbon, na cidade de Canoas, você encontra o Restaurante Divino, de segunda a sábado, aberto, ao meio-dia, tá certo? Bifé, quilo, a livre, também, tela entrega. E também deixo pra você, mais uma vez, a conta, as informações bancárias, da conta da Congregação da Igreja em Contos de Fé de Canoas, conta da congregação, na qual você que sentir no teu coração, e tem esse desejo de contribuir conosco, contribuir com essa obra, você pode fazê-lo, e com certeza, Deus se agradará, tá certo? Benção, né? Que bom estarmos juntos nesta manhã. Nosso tema de hoje é orar e esperar em paz. Esperar o quê? Esperar a resposta, né? Esperar que venha Deus atender, que Deus venha responder, e esperar em paz. Você é uma pessoa que, enquanto espera, espera em paz, ou você não consegue ter paz enquanto espera? Ou você é aquela pessoa que fica inquieta e ansiosa enquanto espera? Então, eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã, porque muitas pessoas ainda, elas oram, mas não descansam em Deus. Interessante que a oração e a fé, elas levam você a desfrutar dos recursos que Deus oferece aos seus filhos desde o início. não só quando se recebe ou quando o milagre ele é materializado, ou seja, ele é efetivado de forma material que você vai se alegrar. Você já se alegra antes e você já desfruta de paz antes mesmo de receber. A fé nos dá essa condição. A fé é completa. A fé é maravilhosa. Né, gente? Então, eu quero falar sobre isso hoje. Creio que é um tema muito relevante, porque muitas pessoas ainda oram e continuam ansiosas. Não conseguem realmente entregar e confiar e crer que Deus está agindo e não conseguem descansar. Então, o meu tema de hoje é orar e esperar em paz. Esperar o milagre, esperar a resposta, esperar a bênção, esperar que venha a solução de Deus e esperar em paz, né? Esse é o meu tema de hoje para meditarmos nesta manhã. Eu quero ler algumas mensagens, quero dar o meu bom dia aqui a quem está conectado com a gente, né? Mas antes também eu quero lembrar que hoje, terça-feira, nós temos nossos cultos na cidade de Canuza e Nova Santa Rita. Hoje nós temos culto na Congregação da Estância Velha Guajuviras com o pastor Cristiano Lima às 20 horas e também hoje às 20 horas na cidade de Nova Santa Rita com o pastor de Unei ali na Congregação do Centro às 20 horas também ao lado da Prefeitura, tá certo? Amanhã é o nosso culto na nossa sede de Canuza. Amanhã é o nosso culto de fé de milagres. Eu vou estar ministrando uma palavra viva, poderosa, vinda do coração de Deus para os corações e vamos também transmitir a live amanhã na nossa sede de Canuza. Mas nós continuamos incentivando que quem puder estar no presencial, vá no presencial. Ir para os cultos de quarta-feira já faz um tempo que nós não estamos pedindo inscrições. Então é só ir, é só se dirigir ao culto e é bênção, né? Meu bom dia então para Gladys Machado Tubino, bom dia Gladys, bom dia Fátima Sobreiro Godoy, bom dia Luciana Nogueira, bom dia Sandra Mara, bom dia Rogério Xavier, bom dia Vera Guerin, bom dia Sandro Miranda, meu amigo Sandro, bom dia meu amigo Adelso e Ostras, bom dia Eloita Indade, Fátima Rocha, bom dia Maria Jurema, bom dia Adriana Dias, Deus abençoe, bom dia Cláudia Antunes, que Deus abençoe, Isabel Cristina, que Deus abençoe, Salete Rodrigues, que Deus abençoe, bom dia Cilei Terezinha Estaque, bom dia Jonas e Vanessa, bom dia Maria Nazaré, Helena Tereza, bom dia Luiz Helena, minha mãe, bom dia Tiago Grazi, bom dia Rejane Xavier, bom dia Simone Souza, a Isabel Cristina, pede oração por saúde, tem uma consulta, uma consulta com o cardiologista, tá certo, vamos orar Isabel, confia em Deus aí, tá, Simone Rodrigues, bom dia, Regina Oliveira, de São Leopoldo, bom dia Regina, Deus te abençoe, Simone Rodrigues, Inês Boscardim, bom dia, Tauana Zeredo, bom dia, Luiz Gabriel, bom dia, Luciane Almeida, Lídia Lesnick, bom dia Guilmar Bresciani, Guilmar e o Antônio, meus amigos aí, bom dia Márcia e o Sander, também meus amigos, muita gente querida, nos acompanhando nesta manhã, nosso bom dia, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça de graça a cada um de vocês, continue então participando, continue vendo a tua mensagem, legal, nós vamos ler todas as mensagens em seguida, continue deixando o teu comentário nesta manhã pra nós, minha palavra de hoje, meu tema de hoje, é bem interessante, é orar e esperar em paz, orar e esperar em paz, enquanto se aguarda a resposta, esperar em paz, em Filipenses capítulo 4, nos versículos 6 e 7, é um versículo bem conhecido, seguidamente nós citamos aqui, mas vale a pena a gente ficar um pouquinho nele hoje, e meditar um pouquinho nesta palavra, pra começar um dia, uma palavra maravilhosa dessas, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, interessante esse texto, porque diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Às vezes nós pensamos que, porque a nossa causa, ela é grande, comparada às vezes com outras causas, ou de outras pessoas, e nós achamos que é justo, então, que há um motivo que justifique a nossa ansiedade. Algumas pessoas até chegam a pensar que se elas não ficarem ansiosas, seria como se elas estivessem sendo, até, de certa forma, desinteressadas com o assunto, ou irresponsáveis. Mas não. Nós vamos perceber aqui, neste texto, em outros que eu quero ler com vocês, e teria outros também, para lermos muitos textos, que realmente, aquele filho de Deus, aquela filha de Deus, que vive uma vida de fé, não tem razão, seja qual for a situação, seja qual for o desafio, e não tem razão nenhuma para ficar ansioso, nem ansiosa. E é o que a palavra de Deus diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou seja, essa é a vontade de Deus, Deus não quer que você, que é filho dele, que é filha dele, Deus não quer que você, deixe que nada, cause ansiedade, Deus, Ele já sabe, que a ansiedade não é boa, Deus sabe, que a ansiedade, ela não traz nada de bom, nada de positivo, a ansiedade, ela é inimiga da fé, a ansiedade é inimiga da fé, é inimiga da confiança, a ansiedade, queridos, ela se fortalece com uma coisa, que é inimiga da fé também, a ansiedade se fortalece com a dúvida, isso mesmo, a pessoa que está ansiosa, na verdade, ela está tomada ainda, de dúvidas, então, a dúvida ainda está, no seu coração, ainda está, arraigada no seu coração, e por isso, não se consegue vencer a ansiedade, a fé, sendo ela, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos, que não se veem, como dizem em Hebreus 11, 1, a fé, sendo certeza, uma vez que a fé, ela é, ela é, é, utilizada, uma vez que uma pessoa se apoia na fé, e vive em fé, e ora, crendo, então, ela vive numa certeza, não existe mais espaço para dúvida, e aí, se vence, se vence a ansiedade, então, como as pessoas hoje, têm tido dificuldade em vencer a ansiedade, e como as pessoas, têm sido tomadas de dúvida, então, a palavra é clara aqui, e é a palavra de Deus, escrita por apóstolo Paulo, mas é a Bíblia, é inspirada, é a palavra de Deus, é Deus que fala, é Deus que fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, seja ela grande ou pequena, não fiquem ansiosas, porque Deus é maior que todas elas, Deus é maior, Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está comigo, e não há razão alguma, para ficarmos ansiosos, não há razão alguma, para ficarmos ansiosos, então, me chama a atenção essa palavra, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de gás, essa colocação aqui, sejam conhecidas, diante de Deus, não é que você vai informar Deus, o que você está passando, ou precisando, Deus sabe tudo, Jesus mesmo, ele, 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 ele fala, lá em Mateus, capítulo 6, que, Deus já sabe, o que a gente tem de necessidade, e antes mesmo que a gente peça, ele já conhece o que nós precisamos, então, quando diz, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, os vossos pedidos, não está dizendo que nós vamos informar Deus, do que nós precisamos, ou o que nós queremos, não, Deus já sabe, Deus já sabe, o que cada pessoa precisa, o que cada pessoa quer, mas Deus, ele precisa saber também, que as pessoas que precisam, então necessitadas, elas creem nele, Deus, tornar conhecidas as petições, não é, fazer Deus saber o que você precisa, é mostrar para Deus o que você crê, é pedir, e se dirigir a Deus, é expressar fé, o que Deus precisa saber, em nós, não é, o que nós precisamos, mas é, o quanto nós cremos, é o quanto nós cremos, que Deus quer ver, são, nossas atitudes, que, comprovam, nossa fé, a fé, ela é comprovada, por meio de atitudes, a fé, não é algo só de boca, algo só, dito de boca, da boca para fora, só palavras, ditas, da boca para fora, não, a fé, ela é atestada, por meio de atitudes, então, é, levar a Deus, nossos pedidos, orar, pedir a Ele, o auxílio, pedir a atuação, pedir a interferência, pedir o milagre, pedir a bênção dEle, é uma expressão de fé, e é isso que o texto está dizendo, expressem fé, quando vocês tiverem necessidades, tiverem desafios, precisarem de algo, tiverem desafios, situações, que não estão bem, que precisam mudar, vocês não precisam ficar ansiosos, por essas coisas, mas, vocês têm que ter fé, expressar essa fé, levando a Deus os pedidos de vocês, orando, pedindo e agradecendo, e aí, na sequência, diz, né, e a paz de Deus, que é sede de entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, ou seja, uma oração dirigida a Deus desta forma, traz como retorno, já, de forma imediata, a paz, enquanto, inclusive, você está aguardando, né, esse agir de Deus, está aguardando, esse retorno, essa resposta, você espera, e você espera em paz, porque você ora, e você crê que Deus está ouvindo, você crê que Deus se agrada da fé, você vence a dúvida, e você vence a ansiedade, ô meu irmão, minha irmã, não deixe a ansiedade te escravizar, a ansiedade não traz nada de bom, em Mateus capítulo 6, eu quero ler dois textos agora, sobre a ansiedade, Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus diz, né, Mateus 6, 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covudo ao curso da sua vida? Ou seja, quem de nós, por mais ansioso que fique, vai conseguir, pela sua força, pela sua ansiedade, acelerar os processos naturais da vida, então, existem processos que são naturais na vida, que nem o crescimento, a estatura de uma pessoa, você pega uma criança, e você vê ela crescendo naturalmente, no curso, no processo natural da vida, e não há nada que façamos, para que a criança cresça mais rápido, e nem é necessário fazer isso, porque, o crescimento da criança, ele deve acontecer, da maneira, e no tempo certo, então, aqui está dizendo que a nossa ansiedade, ela não acelera os processos, queridos, creia nisso, nesta manhã, creia nisso, a ansiedade, não faz as coisas andarem mais rápido, a ansiedade, não ajuda em nada, ela não contribui, pelo contrário, a pessoa que vive tomada, presa em ansiedade, é uma pessoa, realmente, que não desfruta de paz, nem de alegria, não tem condições, muitas vezes, de, de, de raciocinar, de forma, sábia, é uma pessoa, instável, e como dizem provérbios, provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem, o abate, mas a boa palavra, o alegra, é isso mesmo, a ansiedade no coração do homem, o abate, mas a boa palavra, a boa palavra, o alegra, então, é, uma pessoa ansiosa, é uma pessoa, que vive triste, claro, é uma pessoa instável, claro que ela é, porque ela, ela não tem, aquela força, que a fé dá, ela ainda é, dominada por dúvidas, por isso que, que a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos, Deus não quer, que ninguém viva ansioso, Jesus falou sobre isso, Jesus tratou isso, no capítulo 6 de Mateus, Deus não deseja, que ninguém, viva debaixo de ansiedade, e nem fique tomando remédios, o tempo todo, para poder ficar calmo, para poder ficar tranquilo, medidas paliativas, Deus quer que você tenha paz, paz interior, paz que é resultado da confiança, de uma vida, construída na rocha, nas promessas de Deus, que conhece, esse Deus, que sabe que esse Deus, é um Deus bom, que sabe que ele não falha, que sabe que ele é fiel, que sabe que ele é poderoso, que sabe que ele está contigo, que sabe que ele luta, as tuas guerras, as tuas batalhas, um coração assim, firme, firme em Deus, firme nas promessas, firme na palavra, na palavra, na palavra do Senhor, né, e ainda, tem mais um texto, que eu quero ler, nesta manhã, que é Isaías, eu gosto muito, dessa passagem, Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz assim, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele, que nele espera, Deus além do Senhor, do nosso Deus, que trabalha por aquele, que nele espera, espera como? Aquele que espera em paz, Deus trabalha, Deus trabalha para aquele, que espera em paz, por isso que essa palavra, essa palavra de filipenses, é muito importante, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, levem a Deus, as orações, os pedidos de vocês, com oração, com súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, vai estar presente no coração, na vida de vocês, então, por quê? Porque, quem ora, e ora com fé, vem sem ansiedade, porque tem, absoluta certeza, de que Deus, não está indiferente, quanto aquilo, que você, apresentou a Ele, Deus não fica indiferente, você, você leva a Deus, um pedido, você coloca diante de Deus, algo que te preocupa, e Deus, Deus dá importância, para aquilo, Deus já começa, de imediato, trabalhar naquilo, veja bem, é claro que Deus, tem a sua maneira, de trabalhar, Deus é perfeito, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus, Deus, Deus não deixa, os teus pedidos, engavetados, Deus não deixa, as nossas orações, engavetadas, pegando um mofo, num canto, no armário, quando nós oramos, entregamos a Deus, nossas necessidades, exclamamos, oramos, pedimos com fé, logo, imediatamente, Deus já começa a trabalhar, naquela situação, Deus já começa, então, esse texto de Isaías, diz, que não existe um Deus, como o nosso, Deus que trabalha, para aqueles, que nele espera, então, espere em Deus, espere em paz, aprenda a orar, aprenda a orar, e esperar em paz, aprenda a orar, e confiar, e vencer a ansiedade, chega de viver, escravo da ansiedade, meu irmão, minha irmã, chega, de vivermos, escravos da ansiedade, tá bom, legal, né, essa é a minha palavra, nesta manhã, são 7 horas e 22 minutos, orar e esperar, em paz, que você ore, nesta manhã, nós vamos orar juntos, daqui a pouco, quem sabe, você tem situações, hoje, no dia de hoje, né, que você está aguardando, uma resposta, quem sabe, uma compra, um contrato, uma venda, né, eu não sei, é, bom, eu sei que, não vale a pena, ficar ansioso, não vale a pena, não vale a pena, uma pessoa que fica ansiosa, ela praticamente perde, aquele tempo que ela ficou ansiosa, porque ela não desfruta de nada, a sua volta, olha o que eu estou falando, uma pessoa, uma pessoa que vive ansiosa, ela praticamente perde, o tempo em que ela ficou ansiosa, se ela ficou ansiosa um dia, aquele dia é perdido, porque ela não desfruta de nada, a sua volta, a pessoa ansiosa, ela fica presa, escrava do problema, e a pessoa que ora com fé, descansa, e espera em paz, o problema não oprime mais ela, ela entrega para Deus, confia, e Deus atende, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, Deus não fica parado, tá bom gente, minha palavra é essa, que você ora, entregue tudo para Deus neste dia, e discute de paz, o ministro paz, o teu coração, talvez você tenha uma conta para pagar, um boleto para pagar no dia de hoje, uma reunião para resolver um assunto importante, sério, quem sabe que você não queria ter essa reunião, mas olhe, e discute de paz, e Deus vai te abençoar, tá bom, maravilha né, 7h24, nós queremos orar, 7h24, tem muitas mensagens aqui, deixa eu ver se eu consigo atualizá-las, Cláudia Costa, está nos assistindo, Cirlei Pedroso, Luciana Lima, Rita Maroni, né, vamos lá, quem mais aqui, Gildete Kederman, né, José Araújo, Tereza Camilo, David Savares e Caliandra, Valesca Xavier, Maria Jurema, Paulo Afonso Medeiros, né, quem mais aqui com a gente, quem mais, quem mais, várias pessoas aqui, Silvia Mendes, oração, salvação da família, vamos orar, Giovana Lencar, é, legal, Gladys Titon, que jóia, muita gente conosco nesta manhã, vamos orar, vamos orar e entregar a Deus, tudo o que nos dá ansiedade, vamos desfrutar de paz, já agora, vamos fazer isso, obrigado Senhor amado, Deus querido, por tua bondade, por mais esse dia, por mais esses momentos, que nós podemos começar esse dia juntos, na tua presença, nesta comunhão, com várias pessoas que nos acompanham, realmente Senhor, muitas vezes nos sentimos pequenos, nos sentimos impotentes, diante de situações tão grandes, desafiadoras, mas, o Senhor é maior que tudo, e nada justifica, que vivamos em ansiedade, o Senhor, o Senhor não quer, que a ansiedade, nos domine, o Senhor não quer isso para ninguém, o Senhor nos ama, o Senhor quer que tenhamos paz, e nesta manhã nós oramos, entregando tudo a Ti, colocamos diante de Ti, nossas necessidades, nossas preocupações, nossos desafios que temos na família, desafios que temos financeiros, os desafios Senhor, de ordem espiritual, desafios na saúde, colocamos tudo diante de Ti, pedimos o Teu agir, pedimos a Tua solução, pedimos um milagre no dia de hoje, pedimos Senhor, uma resposta, de acordo com o Teu poder, nós pedimos, cremos, cremos que Tu estás nos escutando, Pai querido, cremos que Tu estás nos ouvindo, nesta manhã, cremos que Tu estás, conosco nesta manhã, e oramos abençoando cada pessoa, e Senhor, ministramos agora também, a Tua presença e a Tua paz, Tua paz Senhor, a paz que vem no coração, daquele que confia, daquele que crê, a paz Senhor, que é resultado da fé, a paz que é a derrota da dúvida, por meio da fé, nós ministramos Tua paz Senhor, que toda a ansiedade, seja superada, seja removida, seja substituída por paz, que toda a tristeza e fraqueza Senhor, e fragilidade, sejam substituídos, tudo isso Senhor, por ânimo, por coragem, por força, e por vigor espiritual, mediante a Tua palavra, no nosso interior, mediante o Teu Espírito e a fé, eu abençoo a Tua vida, meu irmão, minha irmã, abençoo esse dia, eu declaro esse dia, um dia de vitórias, um dia de bênçãos, na Tua vida, na vida de cada um daqueles, que nos acompanham, certo? Em nome de Jesus oramos, muito obrigado Senhor, por tudo, amém, e amém. Amém queridos, benção, benção estarmos juntos, benção podermos iniciar mais um dia, nesta comunhão, meditando na palavra, que seja um dia de vitórias para vocês, não fique ansioso, não fique ansiosa, descanse, a ansiedade nos faz, perder, perder tempo, a ansiedade nos faz, nos deixa, né, anestesiados, quanto ao mundo ao nosso redor, nós ficamos ligados, e escravos somente do problema, que está nos deixando ansiosos, então, desfrute de paz, confie em Deus, Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e a ansiedade não ajuda em nada, tá bom gente? Olha, que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe os que vão assistir no decorrer do dia também, um grande abraço a todos, nós vamos continuar recebendo mensagens, e vamos continuar orando por todos vocês durante o dia, muito obrigado por cada participação, por cada mensagem, que Deus abençoe o trabalho, o dia, a semana de todos, em nome de Jesus, até amanhã então, às sete, com mais um amanhecer com esperança, bom dia, paz de Cristo a todos. abençoe o trabalho, e aí, Tchau.